Em comemoração à 20ª Semana Nacional de Museus, uma iniciativa do IBRAM, a equipe do Museu Municipal de Berlândia, preparou uma série de quatro breves vídeos que, além de oferecer ao público uma reflexão conceitual, apresentam um panorâmico histórico acerca das entidades museológicas, convergindo na própria formação e desenvolvimento do nosso museu. Com isso, espera-se não somente refletir sobre o tema da iniciativa, o poder dos museus, mas, sobretudo, mostrar o potencial transformador da sua interação com seu público, a qual busca informar e produzir conhecimento em fomento de uma vida cidadã mais plena e consciente. Neste vídeo, iremos falar sobre colecionismo, ou seja, o ato de colecionar. A maioria dos museus, sejam eles das mais diversas naturezas, têm em comum uma característica. Eles possuem uma coleção de objetos, a qual é exposta ao público. Isso é verdade, tanto em relação àqueles mais famosos, como o Loure, em Paris, na França, quanto aos mais locais, como é o caso do nosso Museu Municipal de Berlândia. Portanto, sendo isso um atributo comum a vários deles, é importante compreender a prática de colecionar. Este ato de ajuntar coisas está na gênese do próprio Museu Municipal de Berlândia, pois ele somente tomou existência em 1984, quando a Prefeitura Municipal adquiriu a coleção particular de um cidadão honorário chamado Argeniro Costa. Na compra, foram obtidos cerca de 1.400 objetos e formavam uma coleção bastante diversa, composta largamente por itens domésticos e pertinentes a vários ofícios. Assim, diante da imensa quantidade e variedade de artefatos que compõem a coleção, é natural que se pergunte, por que é que a Germiro colecionava essas coisas? Evidentemente, esse mesmo questionamento pode ser feito em relação a qualquer outro colecionador, o que leva alguém a juntar selos postais, moedas, chaveiros, por exemplo. Uma forma de responder a esse tipo de pergunta é buscar a explicação do próprio colecionador. No caso de Argeniro Costa, de acordo com o jornal O Triângulo, ele começou a colecionar a partir de objetos que ganhou como presente, de forma despretensiosa, sem o intuito histórico de formar um museu. Ele buscava apenas uma satisfação pessoal. Em outras palavras, Argeniro colecionava porque gostava de ajuntar coisas. Segundo o jornal, ele tinha uma verdadeira mania de colecionar coisas antigas e históricas. Colecionar era o seu hobby. Porém, o fato dessa prática ser recorrente ao longo de vários séculos e em culturas das mais diversas, sugere que uma compreensão mais precisa das coleções deve ir além das abordagens que se limitam à psicologia individual, as quais empregam noções de gosto, interesse, prazer ou até mesmo obsessão. Em outras palavras, para entender de modo mais pleno qualquer colecionador e sua prática, é preciso ir além, em particular, e buscar um entendimento histórico sobre esse exercício de juntar e guardar coisas. De acordo com o filósofo e historiador polonês Christoph Pomian, ao se colecionar quaisquer objetos, o homem os priva de sua função utilitária original. As ferramentas de sapateiro da coleção de Argeniro Costa não são mais usadas para fabricar sapatos. As rodas de fiar não fazem mais fios e as panelas não são mais usadas em preparo de refeições. Pomian diz, ainda que na sua vida anterior tivessem um uso determinado, as peças de museu ou de coleção já não têm. Em uma coleção, portanto, os objetos somente se apresentam ao olhar do espectador. Nesse sentido, eles passam a se assemelhar às obras de arte, as quais não têm outra finalidade utilitária que não se colocar diante dos olhos de quem as vê. Em ambos os casos, evita-se até mesmo tocá-los. Ao mesmo tempo, porém, os objetos de coleção não servem para decorar e, por isso, as ações em relação a eles são diferentes. Enquanto se pode comprar um quadro para enfeitar uma parede vazia, cômodos são construídos para abrigar coleções. Isso pode ocorrer até mesmo com essas mesmas obras de arte, caso se tornem objetos de coleções. Neste caso, ao invés de se comprar um quadro para colocar na parede com fins decorativos, ergue-se uma parede para que o quadro possa ser pendurado e observado. Para que os objetos de uma coleção sejam vistos, inúmeros cuidados são tomados, como limpeza, restauração e vigilância do ambiente onde estão expostos. Nesse sentido, atribui-se valor a esses objetos e se cuida deles como se fossem verdadeiros tesouros. Porém, ao contrário de tesouros que são guardados às sete chaves, paradoxalmente, os objetos de coleção são expostos para todos os verem. E, de modo geral e surpreendente, geralmente os colecionadores não se desfazem de suas coleções, mesmo estando cientes do valor monetário delas. Pelo contrário, investem dinheiro e tempo nelas, engradecendo e enriquecendo-as. Assim, embora certamente se possa reunir riqueza ao formar coleções, percebe-se que o ato de colecionar não é o mesmo que em tesourar. O colecionador não busca ganho pecuniário, pois não deseja vender tesouros gerados. O seu objetivo é colecionar. O próprio caso de Argeniro Costa demonstra isso. Além dele ter exposto parte de sua coleção de forma gratuita, ele contratou um funcionário para limpar diariamente seus objetos. E, muito embora ele tenha expressado a intenção de vendê-las, isso somente ocorreu pelo custo elevado de sua manutenção e expansão. Diante do fato de não ter conseguido viabilizar a fundação de um museu histórico, junto às autoridades municipais, o colecionador lamentava que não pudesse deixar tudo como um legado histórico ao município. Ele, infelizmente, não viveu para ver o seu anseio realizado em 1984. A partir dessas considerações, portanto, percebe-se que o ato de colecionar também retira os objetos do mercado, temporariamente ou até mesmo para sempre. Assim, Pomiya define uma coleção como qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeito a uma proteção especial, num local fechado, preparado para esse fim e expostos ao olhar do público. Essa definição, contudo, carrega consigo um paradoxo. Embora as peças de coleção possam ter um valor de troca, ao mesmo tempo elas não possuem valor de uso, pois estão privados de sua função utilitária original. Assim, é preciso perguntar, de onde então vem o seu valor de troca? Porque são considerados objetos preciosos a ponto dos ricos gastarem fortunas para adquiri-los e outros, não possuindo tais meios, buscarem pelo menos o direito e a oportunidade de olhá-los. Como já observado, as coleções existem e existiram ao longo dos séculos em culturas diferentes da nossa. Para percebermos isso, basta olharmos para as antigas tumbas, que, munidas de objetos funerários, datam de mais de 5 mil anos. Nestes casos, além dos artefatos perderem a sua função utilitária, pois ninguém os usaria ou até mesmo os veria, eles eram submetidos a uma série de medidas protetivas, precisamente para evitar esses usos. Esses objetos deveriam se restringir aos olhares dos mortos, que os viam do além. Além disso, sabe-se que oferendas aos deuses eram depositadas nos templos gregos e romanos antigos. Ao serem recebidos pelos deuses, esses objetos se tornavam sagrados e o simples fato de tocá-los era considerado sacrilégio. Esses artefatos, portanto, se prestavam neste mundo somente aos olhares dos devotos. Estes templos, que mantinham as oferendas registradas em inventários, atraíam peregrinos, os quais iam não somente ao encontro dos deuses, mas também para admirarem os objetos. Nesse sentido, não é à toa que a palavra museu vem do termo grego antigo, que designava o santuário das musas, deusas da religião da Grécia Antiga. E de modo semelhante, hoje as pessoas também cruzam o mundo para visitarem museus específicos e verem determinados objetos, como a Mona Lisa do Museu do Luf, por exemplo. Por fim, destacam-se ainda as relíquias da religião cristã, as quais também formam grandes coleções de objetos sacros expostos aos olhares dos fiéis e mantidos protegidos por relicários. Esses exemplos devem bastar para dar uma dimensão da importância conferida às coleções ao longo da história humana. Mas, além disso, eles mostram que esses objetos, por mais diversos que sejam, e em qualquer um dos casos, sempre funcionaram como um intermediário que estabelece uma relação entre o que está presente e visível e o que está longe, ausente ou invisível, entre os vivos e os mortos, entre os fiéis e os deuses, entre os fiéis e os santos. Em todos esses casos, são dois mundos de alguma forma separados que se ligam por meio dos artefatos. E é exatamente por esse significado que esses objetos são considerados como preciosos e, portanto, são mantidos fora do mercado. Quanto maior é a carga de significado, maior é o seu valor. O mesmo, então, pode ser dito em relação às peças das coleções atuais, sejam elas de pessoas particulares ou de museus. No caso da coleção de Argemiro Costa e do atual acervo do Museu Municipal de Berlândia, os objetos são intermediários entre o presente, aqueles que visitam o museu, e o passado da cidade, invisível até mesmo para aqueles que já viveram parte dele. Ao olhar para esses objetos, é possível vislumbrar o passado. Isso acontece porque eles são partes desse passado, estão, de certa forma, próximos a ele na medida em que são produtos dele. Seu valor, portanto, não provém da sua função utilitária original, mas do fato de possuírem o significado de representar o invisível, o passado. Assim, quanto mais significado se atribui em um objeto, menos interesse tem a sua utilidade em si mesma. É justamente por possuírem o significado que esses objetos apontam para o outro invisível, o futuro, pois ao colocar objetos nos museus, expõem-se ao olhar não só do presente, mas também das gerações futuras, como antes se exponham outros aos dos deuses. Voltemos, então, à pergunta inicial. Por que é que Argemiro Costa colecionava? Mesmo afirmando que ele começou de forma despretensiosa e sem fazer as considerações que aqui foram apresentadas, a matéria do jornal O Triângulo, de alguma forma, já vislumbrava a função de intermediário entre o visível e o invisível, ao afirmar? O museu sempre conta com um pouco da história do passado, para que as pessoas que vivem no presente e as que viverão no futuro tomem conhecimento de como viveram nossos antepassados. E é com um pensamento voltado para a história que muitos abnegados começam a colecionar. É por isso, e também porque gostava, que Argemiro colecionava. Música Música